O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a aparecer em mais um escândalo, desta vez envolvendo duas mulheres que o acusaram de abuso sexual. Segundo o jornal The New York Times, Jessica Leeds, hoje com 74 anos, revelou que há quase três décadas durante um voo, Trump se aproveitou da proximidade para tocá-la. Já Rachel Crookes, hoje com 33 anos, contou que em 2005, ao se encontrar com Trump em um edifício onde faziam negócios, o agora candidato presidencial começou a beijá-la na boca ao se apresentar. Em nota oficial, o comitê de campanha de Trump negou as denúncias e acusou o New York Times de lançar uma campanha falsa contra a reputação de Trump. Na última sexta-feira, um vídeo de 2005 foi divulgado pela imprensa americana. Nas imagens, Trump afirma usar sua condição de celebridade para se aproximar e abusar de mulheres.